Dano moral não é mero aborrecimento, esse é o tema da campanha lançada pela OAB da Bahia para combater as indenizações irrisórias no âmbito dos juizados especiais e as ações julgadas improcedentes sem justificativas. A campanha foi lançada nesta semana em todo o Estado após diversas reclamações da advocacia. Segundo a OAB, o sistema de justiça vem considerando na maioria das vezes os danos promovidos por empresas a consumidores como meros aborrecimentos e declara um alto número delas como improcedentes. Quando as ações são aceitas, muitas vezes elas resultam em indenizações irrisórias deixando o consumidor lesado sem a devida reparação. Vale lembrar que aqui na Bahia já teve indenização de R$ 7,47. O objetivo é sensibilizar os juízes na hora de sentenciar os casos envolvendo consumidores. Quem já sofreu com isso aqui na Bahia? Eu já. Eu sou Cláudia Cardoso, repórter aqui do Bahia Notícias, e esse é o Mais Justiça. Ainda falando em OAB, nesta semana o Conselho Federal reconheceu Esperança Garcia, uma mulher negra escravizada como a primeira advogada brasileira. Esperança Garcia peticionou com pouco conhecimento que tinha das letras ao governador da capitania, atual estado do Piauí, denunciando as violências que ela, seus filhos e companheiras sofriam. Em 2017, ela já havia sido reconhecida como a primeira advogada do Piauí. O reconhecimento no âmbito do Conselho Federal foi sustentado pela atual presidente da OAB da Bahia, Daniela Borges, e pela conselheira federal, Silvia Serqueira. Na última sexta-feira, com a diferença de apenas um voto, o desembargador Júlio Travessa foi eleito presidente da Associação dos Magistrados da Bahia. Ele disputou a eleição com a juíza Ângela Bacelar. Nos mais de 50 anos de instituição, Travessa é o primeiro presidente eleito oriundo do quinto constitucional do Ministério Público. Antes de se tornar desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Travessa foi procurador de justiça. Ele sucederá a presidente Nart Weber e tomará posse em fevereiro de 2023. O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido da defesa da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, para que não compartilhasse as provas da Operação Faroeste com o Tribunal de Contas do Estado. O compartilhamento das provas foi autorizado pelo ministro diante da pendência de julgamento da prestação de contas do Tribunal perante o TCE referente ao ano de 2017. A defesa alegava falta de fundamentação e que a decisão só poderia ter sido tomada pela Corte Especial do STJ. O ministro refutou os argumentos e manteve o compartilhamento das provas com o Tribunal de Contas. Esse processo no TCE ainda está sobre Estado, sem previsão, de retomada de julgamento. E nesta semana, o STJ anulou a busca e apreensão de um bebê no momento do parto por determinação de uma juíza de primeiro grau, pois a mãe teria manifestado a intenção de entregar a criança para adoção para uma prima. O colegiado entendeu que a decisão da juíza foi precipitada e sem fundamentação, não priorizando a adoção para a família extensa da gestante. Aí, no caso, a prima, né? O caso chegou ao judiciário quando o Ministério Público tomou conhecimento da vontade da mãe em colocar a criança para adoção e, com isso, ingressou com uma ação para destituição do poder familiar. A juíza acatou o pedido e determinou a busca e a apreensão logo após o parto. Para os ministros do STJ, era preciso aguardar pelo menos 10 dias para a mãe se manifestar se teria se arrependido ou não. Com essa decisão do STJ, o bebê volta para a genitura. Para essas e outras notícias, acesse www.baianoticias.com.br Abaixe nosso aplicativo, ative o push para ficar bem informado sobre o que acontece de mais importante na Bahia, no Brasil e no mundo. Nos siga em nossas redes sociais e até mais! E aí